Lutamos com armas de fé E nada ainda existe Enquanto adoramos o céu Em meu as tribulações Nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorizamos Na tempestade estrangeira Teu nome falava Os reinos vivam Teu trono assim estou Teu nome é teu amor O inferno não prevaleceu E nada irá me impedir Eu te adoro As muralhas tem que sair E nada irá me impedir 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 Os reinos vivam Teu trono assim está Teu nome luta Nunca muda Nunca falha Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Nós tem que irá me impedir E nada 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 irá me impedir Eu te adoro E nada irá me impedir E nada irá me impedir Viva a fé, puxar isto e fai, O que eu sou, eu sei, Que eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou, eu vou, eu vou, E que eu vou, 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 Jesus Vitórias Na tempestade Cés Teu nome Fale Os reinos Vem e vão Teu trono Teu nome Fale Mais uma vez Vitórias Na tempestade Cés Teu nome Fale Os reinos Teu trono 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 A CIDADE NO BRASIL